Eu não estou acostumado com a jogabilidade aqui não, tá ligado meu garoto? Meu garoto tem um maroto Eu nem sei onde cair, velho Eu vou cair nessa, perto daquela usina lá, mano Bimazazaz Kitsch, strip Nossa Aqui, ó, cadê? Tem umas casinhas aqui, tá ligado, mano? Mas eu acho que vai cair uma pancada de gente ali Mas nós é ruim, não estamos nem aí, mas cai também Bora lá, né, irmão? Minha botinha Eu nem sei se essa bota é masculina ou menina, cara Só sei que eu estou usando Bom, mano, eu acho que tem uma MP aqui, né? Nós é ruim Nós é bad, tá ligado? Pegamos uma MP Tem alguém aqui comigo, mano? Ah, que jogabilidade incrível, cara Que incrível, mano Eu sou muito, tá ligado? Muito nobesco Não escutei, tá ligado? Não escutei também, mano Não escutei também, mano Não escutei, porque aquele cara, ela está na bad com a gente, mano Garoto, vamos cair agora, garoto 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 Ah, filha da puta Ah, ha, 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 ha Jogabilidades Eu estou jogando muito bem Só para que vocês saibam Vocês saibam das coisas Minha Às vezes você está com 150 de HP Aquele cara tirou 50 da gente Mas não é ruim, é bad Isso é demais Isso aqui, isso joguinho É nossa É nossa Diversão de maratazem Tem porta, mas não sai pela janela Mano, eu não peguei uma mochila ainda, gente Falcões É boa Ah, não tem mira Guato Foca Olha essa, mano M4 Ah, isso é arma, né, brother Não Para com isso Que escala aqui, rapaz Ai, meu Deus Eu estou sendo atingido Filha da parida Cadê tu? Vou lentar atrás do carro, tá vendo? Baixou, levantou Vem, garoto 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 Não morre não, garoto Agora tu morreu, garoto Ah, meu Deus Estou muito lascado, velho Estou muito lascado, velho Vai rolar treta Vai rolar treta Tudo que é de bom Nós pega, mano Ai, filha da puta Meu Deus Meado Puta, ele Boa, moleque Garoto Filha da puta Tem outro Que isso, cara Pra que essa agressividade, meu irmão? Toma na HS Na cara Agora tu corre, né? Lazarento Toma, HS, mano Oxi, Maria Mano, a gente precisa sabe do que? Vida, viado Vida Nós tá com 112 Ah Garoto Que isso Essa mesmo, brother Bom, a sorte tá do nosso lado Com essa arminha marota A gente conseguiu acertar alguns, né? Na lata Será que eu troco pela AK? Eu tô com medo de trocar essa arma Porque eu pinte muito essa arma, velho Vou trocar Vou pegar o Macaco Vai, mano Carregar essa bagaça aqui Meu Deus Cadê? Ah, filha da puta Ah, garoto Mano Pra mim que o tiro tinha que pegar na hora que a mira ficasse vermelha, né? Tá tudo bem Fazer o quê? Ah, mano Vai Vai, garoto Vai, garoto Mostra a tua garra Uh Bebe Cadê você? Cadê sua caixinha? Não, não Ah, melhor Mano, eu tô no point, viados Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nas costas Pelo da puta Como assim? Ah, tá de sacanagem que eu não tô atingindo aquele cara, mano Ah, tá de sacanagem, deve ser hack, mano Meu Deus, cara Cadê o outro daqui de trás? Aqui, ó Vamos, 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 garoto Vamos, vamos, garoto Vamos, garoto Bisco, cara, garoto Atrás de você, retardado Atrás de você, retardado Ah, não Nas costas não, viado Caralho Os caras só atiram nas costas, mano Cai, garota Cai, garota Meu Deus Não caiu Tá muito surrada Mas não caiu Caralho Ó o cara lá Putz, grilo, velho 94 de HP Manos Vamos ter que ver se tem algum kit médico, mano Kit médico, kit médico Kit médico, velho Garoto não tem nada, velho Ah, não, 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 não Não faz comigo, cara Agora não, velho Qualquer hora nós vamos para a treta Mas menos agora Filha da puta Vem na panelinha, né Aí, garoto Boa Pegou o coletinho Vamos, 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 vamos Opa Nós já está com nove mortes, viados Caralho E a gente está com 94 de HP, mano Sem vida para retornar O cara acha que se pata atrás do caminhão Tá isso mesmo Ó, ele vai vindo Vai ruxar, vai ruxar Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Ah, não, não, não Tá sem bala, né, garoto? Tá sem bala, né, garoto? Mano, você precisa de um kit Aqui tem dois Boa, moleque Bora Vamos recuperar essa parada aqui 94 de HP Tá de troco Já estão atirando em mim de novo Não, não é em mim não Ai, mano A gente já fez dez abates aqui Tem mais nego vindo Eu não sei nem onde está safe Eu não sei se eu estou no centro dela Deixa eu dar uma olhada Não, a gente está longe da safe, mano Putz, velho Ai, não, 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 não Não faz isso, não Tem outro aqui do lado? Caraca, velho Vamos tentar dar uma curada, mano Vamos lá, velho Cadê ele? Cadê ele? Ah, filha da puta Me desceu, mano 150 de HP, mano O cara, o outro que estava atrás da gente Que atirou na gente Está ali na casa Acabei de ver ele Está trocando de arma Ah, que isso Que isso Garotos Garotos Olha isso, garotos Vai, garotos Vai, garoto Vai, garoto Ah, mano É sério que ele fez Desculpeita, velho Preciso das suas Do seu colete, mano Preciso dos seus bagulhos Vem aqui, garoto Garoto Preciso dos seus bagulhos, garoto Tomara que você tenha uma vidinha aí, mano Bato Foca 13 abates, velho A gente está como? Sem bala, gente Manos Vamos lá, velho Sem bala, manos Preciso de vida Vida, 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 vida Boa, garoto Bala de MP Caralho Cadê? 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 Boa, 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 garoto Bora Bora, manos Vamos sair desse campo aberto Manos, eu vou tentar recuperar a vida aqui dentro dessa casinha, velho Na real Na real mesmo Será que essa partida é nossa? Seria bonitona minha, não? Batemos bem até, garoto Ah, caralho É safe Vai safe Sai Cinco vivos, mano Quatro vivos, na verdade Tô sentindo que o garoto tá aqui, manos E aí, deixa a vida full, né, manos Finalzinha, né Finalzinho Deixa a vida full Olha isso, manos Olha isso, manos Fala, fala a verdade, cara Surrei o cara, mano Boa, 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 garoto Boa, garoto, cadê o outro? Cadê o outro? Ai, mano, o outro tá lá no fundão O outro tá lá no fundão Boa, 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 boa Calma, garoto Calma, garoto, que essa vai ser nossa A safe, velho Mano, a gente tá na safe Safe é nossa De boaça Traz da árvore aqui, ó Tá vindo, garoto Boa, garoto HS na cara Velho do céu Vamos lá, manos Calma, calma Tá GG O outro tá lá no fundão É ele? É nosso? É nosso? Dentro do container? É isso mesmo, garoto? Vamos lá, garoto Uou, garoto Boa, moleque É nossa, velho Que isso? Muito obrigado aí Gostou? Deixa o like O bagulho O vídeo ficou maneiro, velho Caraca Matamos quantos, manos? Foram 16, mano Garoto 16 E eu acho que eu mereço muito, né, mano Tamo junto, velho É nozes Até o próximo vídeo E eu acho que eu mereço muito, né, mano